Quem vê essa tampa de válvula já sabe né pessoal Cruze aí é... Esse cruze aqui ele já veio, já tem vídeo dele no canal Foi trocado o diafragma da tampa de válvula Só que a gente, como é cliente que veio pela primeira vez né pessoal A gente... Eu, cada um trata de um jeito, eu trato do meu jeito É... Diafragma furado, é o diafragma furado Falei pra ele que o diafragma tá furado Só foi isso O carro ficou bom Depois de uns dias andando começou a apresentar falhação tá Ele já tinha alegado que já tinha feito limpeza de bico e não sei o que Então a gente não oferece o serviço Porque eu tenho muito medo De que a pessoa pense que eu tô querendo empurrar a coisa nela né Então eu não ofereço tá Eu falo se quiser É... Eu falo é bom fazer a limpeza Mas se o cara falar não, tá bom, tá ótimo Eu não fico, ai garantia Não, é pra trocar o diafragma Eu troquei Tá funcionando o diafragma do vaso Não dá... Vaco nem pela vareta Nem pelos furinhos ali E o serviço garantido Pagou, beleza Mas... Aí ele retornou Eu falei, ó Tem que fazer uma atenção A gente tem que tirar a vela Ver as coisas, né Aí a gente tirou a vela Olha o estado da vela, pessoal Quarto cilindro Carbonização Tremenda Olha Vela nova Carbonizadérreo Mó diferença das outras, ó Pra quarta, né Aí a gente fez o que, né, pessoal Vamos botar o bico pra limpar, né Botar o bico pra limpar Aí a gente vai fazer o teste antes de limpar o bico, né Olha lá Só no teste, ó Olha só Tá na ordem, tá Um, dois, três e quatro Pessoal, eu já vi bico desequalizado Mas isso aqui Bateu o recorde de... Isso não é desequalizado Isso aqui é cagado, né, velho Olha, mano Que bagulho doido Vem, vamos ver, ó Trinta e cinco Quarenta e sete Sessenta e dois Quarenta e cinco Puta que Rapaz, ó Eu não sei se esse trem vai limpar, não Mas vamos aí, né É o que tem pra hoje, né, pessoal Valeu E agora a gente volta com o bico limpo Pessoal Vamos lá Acabei de montar os bicos aqui, ó A gente vai fazer o primeiro teste aqui Só pra encher Tirar o ar do sistema A gente espera escorrer Pra não dar diferença no coisa Vamos ver Falei pro dono do carro Dá uma rezada braba aí, ó Vamos ver Pegar o flash Vamos ver, ó Eita caraca E aí Olha, mano Olha a diferença Só na enjetada Puta que pariu, velho Rapaz Aê, bruto Eita caraca Puta merda, pessoal Se liga Puta que pariu Caralho, vai derramar Eita caralho, vai derramar Acaba logo Dá uma unha Puta que pariu, velho Olha isso, mano E aí pessoal Vai Cadê Será que estava ruim o bico Será que estava ruim Como eu queria um cara Aqueles caras que não precisam limpar bico Sabe aqueles caras Não precisa limpar bico não O bico é auto limpante Daria tudo para ter um cara daquele Bezinho do meu lado Ai como que iria Caraca Eu já vi diferença em bico Mas essa foi para foder 94, 94, 94 94 Pessoal Pense num produto fudido da Cuba É esse de acha aqui Pode comprar Isso é bom Esse é bom Esse líquido branco Não tem um bico que essa desgraça não salva Meu pai eterno velho Falou pessoal Fica com Deus aí Vamos montar o bicho e fazer os testes Vamos lá pessoal Vai continuando o vídeo Toda vez que você fizer limpeza de bico vai acontecer isso aqui 70% das vezes Teor de álcool De combustível iniciado 100% Tá vendo Ele sempre vai pro álcool Tá Sempre vai pro álcool Então você vai acelerar Não vai Ele falha Vai desgraceira tudo Você desliga Tá Retorna Liga só o contato Ligou só o contato Tá Aí a gente vai aqui Os ajustes Nossa senhora No caso aqui O carro foi pro álcool Só que ele tá abastecido com combustível Tá Tipo de combustível Aplica o freio de mão Desliga Liga a inição Desliga o motor Já tá Redefinir o combustível Para Gasolina Tá vendo Ele tá em 100% de álcool 20% de etanol E 80% de gasolina Que é no caso Nossa gasolina Desliga Desliga a ignição Não retire a chave Nesse caso aqui Desligou Continuar Teste em andamento Ó Música Liga a ignição Ligou Programação concluída Antes de você ter certeza Você vai aqui E vamos lá Vamos dar partida agora Ele pega liso Sem falhar, sem nada Ainda vamos aqui Dados do combustível Vamos pra cima aqui Opa Entendeu Aprendizagem de combustível 20% Agora vamos acelerar Ó Não dá mais fedor Ele não falha mais Padrão, viu? Toda vez do cruze Todos que eu pego acontece isso Eu não sei que porra limpa o bico Ele trava no álcool Mas quando ele tá no álcool É sem novidade Mas quando ele pega Tirou o bico Saiu gasolina Se cheira Saiu gasolina Cuidado que ele vai travar no álcool Aí quando liga Liga esse inferno Feitão da porra Dando excesso Sai uma fumaceira No escapamento Né? Como a gente faz Toda intervenção A gente vai fazer Todos os ajustes Né? É necessário Vamos lá ver Se tem algum código Nada Lembra? 0300 O cara vacila Ele já vai Troca a bobina É bobina É bobina Eu não vou fazer Todos, tá pessoal? Mas o mais importante Pra gente aqui Fazer É isso aqui Aprendizagem Do girabrequim Tá? Isso é importantíssimo Fazer sempre Então vamos Deixar ele na posição Já Legal Vamos lá Pressione Eu vou ter que Desligar Com o pé esquerdo Aqui Pressione O freio De estacionamento Bloqueie as rodas Chave de ignição Desligada Para ligada Continuar Tem que estar 78 graus Tá? Aviso no próximo Sub-por E o Vamos lá Vamos lá Olha o porte E o porte Sozinho Já era Teste concluído A presidência de variação CKB Bem sucedida Beleza Já era Isso aí pessoal É o teste Que a gente tinha Para fazer Que eu queria Mostrar aí P0300 Cuidado Mete um P0300 Troca a bobina E não é bobina É bico Valeu pessoal Fica com Deus Até mais Curso redondo Não falha mais Coisa linda Coisa linda Coisa linda